Olá pessoal, mais um unboxing para o canal, mais uma encomendinha foi entregue aqui em casa Será que veio isso aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Suécia, lá veio da Suécia, Malmo, não vai aparecer aqui, mas é Suécia, Malmo Queria não estragar essa caixinha com isopor, bem legalzinha, não queria estragar, mas não sei como abre Você nem se abre, como se fosse uma, ah que legal, óbvio sim, que legal, olha o que veio aqui dentro, Tá, vem umas paradas de celular aqui, então assim, comprar película pela internet é muito complicado Mesmo sendo de vidro, 3D, 4D que seja, sempre vem detonado, sempre, 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 mesmo comprando de dentro do Brasil, fora, cara Comprei muita película, já me lasquei muito, e olha só interessante esse tipo de proteção, né Aqui não estraga mesmo, espero eu que não esteja quebrado, mas é uma película aqui, ó Tem uma arranhadinha ali, ah não é arranhada, que bom, olha que legal, não vai aparecer, opa, agora apareceu Muito bem protegido, como eu falei já no vídeo anterior, eu tô comprando, tô comprando peças pro celular aqui, os meus É uma proteçãozinha, esse aqui é pro, é pro Apollo Lite, ó Mas tem peça, vira pro meu 1008 também Confesso que esse aqui é de plástico, não é ainda emborrachado que nem eu queria Esse de plástico aqui não, não protege muito não Mas gostei da ideia da, dessa caixinha de zupor, vou guardar aqui, essa aqui, ó Muito interessante pra guardar as coisas e enviar, ó Muito boa Tem bastante envio dela pra vender chocolate, né Bastante fábrica de chocolate Então o pessoal acaba usando pra botar chocolate dentro Então é isso aí pessoal Um unboxing curto, rápido, de mais uma capinha, uma película para um celular Beleza? Até o próximo vídeo, valeu! Tchau